Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim trazer um vlog pra vocês da minha rotina da manhã nas férias e antes de começar não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. E se vocês querem assistir é só vir. Bom pessoal, o vídeo de hoje é a minha rotina da manhã nas férias e agora já são 11h19 e a gente tá aqui no trabalho da minha mãe e a minha irmã tá aqui, ó. Olha lá pra um shopping. Dá um oi. Oi. Ela tá olhando algumas LOLs e alguns Shopkins e eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha que legal. Aqui são todas as LOLs, ó. Aí aqui tem essa coleção, essa coleção. Muito fofas. LOL Surprise. Aqui tem algumas miniaturas e alguns Shopkins. Esse grampeador e essa tesourinha são Shopkins e a minha irmã tá procurando alguns. E alguém pode me dizer se esses dois cachorrinhos são Shopkins, gente? Eu acho que não. Você acha que é? Não. Pessoal, tá muito calor e tipo assim, quando eu olhei pra essa piscina eu pirei. Olha isso. Que vontade de entrar nessa piscina agora, mas não pode. Ah, não pode. Então, pessoal, agora eu vou ler algumas revistas e jogar alguns jogos de cartas, essas coisas assim. E quando eu chegar em casa eu gravo mais pra vocês, porque já já a gente já vai embora. Pessoal, já cheguei em casa. Agora eu vou descansar um pouco, porque depois eu vou lavar a louça, limpar a casa, essas coisas do tipo. E eu quero aproveitar esse vídeo pra mandar um beijo pra Vitória. Um super beijo pra você. A gente encontrou a vó dela no caminho. E a vó dela estava contando pra gente que ela queria muito me conhecer. Eu e a Alana. Então, muito obrigada. Obrigada, perdão, pelo seu carinho. E eu tô muito feliz. E talvez, gente, a gente vai tentar ir lá fazer uma surpresa pra ela sábado. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vlog pra vocês, tá bom? Então é isso. Agora eu vou lá descansar e até depois. Eu já descansei, já almocei. Agora eu vou limpar a casa e também aqui a área. E depois eu vou lavar a louça. E agora já são 1h48. E, gente, eu quero pedir desculpas aí. Porque era pra eu ter gravado às 9h. Mas foi tudo de última hora. Eu peguei o celular e comecei a gravar pra vocês. Então vai ser meio que uma rotina da manhã e tarde nas férias, ok? Então desculpas aí, né? Porque a pessoa aqui é muito maluca. Mas é isso. E continue acompanhando o vídeo. Para aqui a varanda. Agora eu vou terminar de varrer a sala. E depois eu vou lavar a louça. Então é isso. E depois eu vou lavar a louça. Meus amores, já lavei a louça e fiz as outras coisas. Agora eu vou editar vídeos. E depois eu vou responder os comentários. Tanto lá das redes sociais e aqui dos comentários dos vídeos. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscrevam aqui embaixo no canal. Foi um vídeo bem curtinho. Só pra mostrar pra vocês como é a minha rotina nas férias. Nem sempre que eu faço todas essas coisas, todos os dias. E se vocês gostam de vídeos de rotina, deixem aqui nos comentários, tá bom? Me sigam no Instagram, que é arroba Luana Vlogs Oficial. Foi uma mini rotina, tá? Da manhã e tarde. E eu quero pedir desculpas, tá bom? Porque eu esqueci de pegar o celular pra gravar mais cedo. Aí quando eu fui gravar já eram mais ou menos 11 horas da manhã. Mas é isso. Grande beijo e tchau!